Oi, minhas amadas, tudo bem, meus amores? Então, meus anjos, hoje eu vim falar pra vocês rapidinho, tá? Desse esmalte aqui, ó, da Avon, tá? Da Avon Colo Trem. É o esmalte, minha câmera é UOL, gente, ela não foca, mas é o efeito areia, tá? Cereja areia. Esse é o cereja, olha, já está aqui. Gente, ó, eu tô mostrando esse vídeo, gente, rapidinho, só pra mostrar, porque assim, às vezes quando a gente quer comprar uma coisa, a gente vai logo lá pesquisar, não é verdade? Então, quem quiser comprar esse esmalte, dá uma olhadinha no meu vídeo, tá? Fica o mesmo efeito lá da revista, tá vendo? Eu só vejo pra vocês. Ele é bem, assim que você passa, ele é grossinho, tá? Vocês não vão ver assim muito, assim, dá pra ver, mas a gente acha que vai ficar bem pouquinho. Quando seca, ele fica muito bem, ó, como se tivesse areia mesmo no esmalte. Bem legal, gente, é típico de onde eu morava antes, no Norte, em Alagoas, na verdade, né? E quando eu pintava minha unha assim, gente, que a poeira levantava, ficava assim, tá, ó? Neles aqui, ó, cheio de terra e hoje vira moda, né? Mas eu gostei, tá, gente? Eu amei, amei, amei esse esmalte, tá? Inclusive, eu acho que são quatro cores, se eu não me engano, olha só, gente, que lindo. Olha, coisa mais linda, ó, eu amei. Inclusive, eu acho que é quatro cores, eu acho que é esse, o azul, o laranja e o vermelho. Eu vou pegar o azul e o laranja, que eu amei. Olha, gente, tá pintadinha com ela, ó. Tá vendo? Nem o vídeo, gente, é simplesinho, é só pra mostrar mesmo, porque às vezes a gente tem curiosidade, né? A gente quer comprar uma coisa, ó, e a gente tem curiosidade em ver se vai ficar a mesma cor, se não é um esmalte que você vai ter que passar muita camada pra pegar a cor. E ele não, tá? É super rápido, ó. Ele pega super rápido a cor dele, ó. E é maravilhoso, é o seu cereja, tá? Cerejareia. Olha que lindo, gente. Parecia unha de capa de revista. Fica linda demais, gente. Tô amando esses esmaltes, viu? Aí eu tô querendo comprar mais aquele lá, o gel, né, gente? Em gel. E outro da Jequiti também pra eu me poder divulgar, né? Tá mostrando e vocês verem, tirar as dúvidas de vocês. Então, gente, se tiver algum produto que vocês queiram, assim, que nas minhas aberturas de caixa você vê que eu compro pra mim, quiser resenha, quiser que eu fale do produto, se o produto é bom. Porque a gente sempre pesquisa, não é verdade? Pra saber se a coisa a gente vai comprar é boa mesmo, tá? Eu vou estar sempre gravando, assim, as coisas que eu usar. Eu vou sempre falar pra vocês, pra tirar as dúvidas, né? Pra vocês puderem comprar. Se não for bom, eu vou falar aqui no meu canal, tá bom? Então, gente, esse é meu vidinho. É só pra falar do esmalte mesmo, ó. Tá? Tô apaixonada por ele. Ele é muito lindo. Tô apaixonada por ele, hein? E é isso aí, gente, tá bom? Deixe sua curtida, não esquece. Se inscreve no meu canal. Tô esperando vocês, hein? Se inscreve no meu canal. Deixe sua curtida, tá bom? Fica com o dedo de um super beijo no coração de vocês, minhas princesas e meus príncipes, né? Beijo e tchau, tchau.